Tá bom? Deixe-me passar a falar. Se me rocha, não é nem te. Basta até me dizer. Vou que te caiba, não é? Fazendo like nos nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e preocupamo-nos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Diz que sou mãe e ninguém pode tocar no nosso filho. E a filha dele diz a Ira, vou portar-me bem, não te preocupes. Ira diz não se preocupe, ninguém pode interferir conosco. Ira vai para o outro lado limpar. Aguenta muito só para cuidar bem da filha. A mamãe diz para não se preocupar, ninguém pode ficar zangado consigo. Mas a Ira diz não te preocupes minha filha, ela fica com a filha porque ninguém te pode dizer nada. Ele desafia a Fif. Mas Ira é derrotado por Rurum. Orum percebe que Ira está doente. Ira Orum desmaia no colo de Orum na sala. Orum chega a casa. E ele vem para Ira. Segura a mão de Ira. Mostraste-me o que eu precisava de ver, não preciso de mais nada além de ti, diz ele. Ira desvia o olhar dele. Orum, por outro lado, gosta de ser feliz com Ira. Orum vai ter com a sua mãe. A sua mãe também chora. Ele dá tudo o que tem para eles pelo seu filho. A dona Afife continua a chorar. Apesar do filho regressar a casa, continua muito triste. Nunca, jamais, deixarei que te aborreçam, diz. Ele diz que vamos recuperar tudo o que lhes demos. Só não se preocupem. Afife olha para o filho com esperança. Será que Ira e Orum também ficarão felizes? Qual é o plano de Orum para eles? Todos à sua volta o esgotaram. O que fará ele agora? Ele diz, mesmo que esteja no papel, tu és o meu marido. Ele estava com ciúmes de ali? Ele diz, pensei que tinha voado entre todas as coisas. Vivenciam coisas tão estranhas que Ira não consegue acreditar. Orum olha-o nos olhos. E diz que isso não é possível. Chegam a um lugar deserto. Mesmo passando por muitas negatividades. Orum quer ter um casamento único com Ira. Ele quer planear o dia em que a sua mulher estará da melhor forma possível. Observe-os sentarem-se juntos num banco e divertirem-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos o seu feedback. Obrigado. Subscreva o nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar, fazendo like nos nossos vídeos. Também Werecrição e Relânguações de Bel Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Oron não quer perder Ira e está muito infeliz. Ele não consegue superar essa infelicidade. Ele vem para o escritório e faz uma bagunça. Ira só tem um pedido. O que ela está fazendo naquele hotel com aquele homem? Ele não quer perguntar isso de jeito nenhum. Tudo é óbvio. O que Oron fará? Ele destrói a sala de estudo de raiva. Mesmo que Oron não faça esse comportamento porque quer, não há nada que ele possa fazer. Oron está muito zangado e Ira continua a chorar lá fora, num banco do jardim. Ele sabe que o que fez foi errado e por isso lamenta muito. Seu único desejo é que Oron o ouça pelo menos uma vez. Trabalhámos muito para preparar estes vídeos. Subscreva o nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Veja e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos o seu feedback. Obrigado. Subscreva o nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar, fazendo like nos nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e preocupamo-nos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Diz que sou mãe e ninguém pode tocar no nosso filho. E a filha dele diz a Ira, vou portar-me bem, não te preocupes. Ira diz não se preocupe, ninguém pode interferir conosco. Ira vai para o outro lado limpar. Aguenta muito só para cuidar bem da filha. A mamãe diz para não se preocupar, ninguém pode ficar zangado consigo. Mas a Ira diz não te preocupes minha filha, ela fica com a filha porque ninguém te pode dizer nada. Ele desafia a Fife. Mas Ira é derrotado por Rurum. Orum percebe que Ira está doente. Ira Orum desmaia no colo de Rurum na sala. Orum chega à casa. E ele vem para Ira. Segura a mão de Ira. Mostraste-me o que eu precisava de ver. Não preciso de mais nada além de ti, diz ele. Ira desvia o olhar dele. Orum, por outro lado, gosta de ser feliz com Ira. Orum vai ter com a sua mãe. A sua mãe também chora. Ele dá tudo o que tem para eles pelo seu filho. A dona Afife continua a chorar. Apesar do filho regressar a casa, continua muito triste. Nunca, jamais, deixarei que te aborreçam, diz. Ele diz que vamos recuperar tudo o que lhes demos. Só não se preocupem. Afife olha para o filho com esperança. Será que Ira e Orum também ficarão felizes? Qual é o plano de Orum para eles? Todos à sua volta o esgotaram. O que fará ele agora? Ele diz, mesmo que esteja no papel, tu és o meu marido. Ele estava com ciúmes de ali. Ele diz, pensei que tinha voado entre todas as coisas. Vivenciam coisas tão estranhas que Ira não consegue acreditar. Orum olha-o nos olhos. E diz que isso não é possível. Chegam a um lugar deserto. Mesmo passando por muitas negatividades, Orum quer ter um casamento único com Ira. Ele quer planear o dia em que a sua mulher estará da melhor forma possível. Observe-os sentarem-se juntos num banco e divertirem-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos o seu feedback. Obrigado. E não se esqueça de nos apoiar, fazendo like nos nossos vídeos. E não se esqueça de nos apoiar, fazendo like nos nossos vídeos. E não se esqueça de nos apoiar, fazendo like nos nossos vídeos. Obrigado. Obrigado.